Estamos de volta com a Lagoas Arte e Cultura Para encerrarmos o nosso programa Dá saudade, né? O último bloco do programa E aí, Dida, eu acho que já deu tempo Você, durante a entrevista do Alexandre Eu vi você trabalhando o tempo todo aqui Não tem desculpa agora Agora eu quero ver como é que já dá Já encerrou? Já, eu já... Ele já está, eu acho que 90% pronto Ah, é? Eu posso ver agora Pode, mas peraí Deixa eu explicar uma coisa Isso é uma técnica, a técnica de aquarela É uma técnica, chama de... É a técnica molhada Então, para essas ocasiões Nada melhor do que uma aquarela Porque ela seca rapidamente E você já tem um resultado final Trate-se de ficar parecido com ele Ah, rapaz Mas aqui está seu retrato Nossa, rapaz Que maravilha Feito durante o programa Estou tão bonito É, o entrevistado de Teal Eu nunca tinha visto tão bonito você, né? Rapaz, que coisa maravilhosa, rapaz Pois é, aí fica para a posteridade Uma lembrança do seu amigo Ah, rapaz, que bom Que bom, que bom Maravilha, Dida Muito obrigado Vamos deixar aqui Vamos deixar aí Para a gente terminar o programa Ah, Dida Vamos abrir logo Cantando uma música Vamos sim Vou cantar Fly Me To The Moon Ah Agora em Bossa Nova Dando uma nova roupagem Fly Me To The Moon Let me play among the sun Let me sing Forevermore Forevermore You are who I long for Oh, I wash em me And the dark In all the world Praise me true Oh, I love you I love you Yeah Ah 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 あ Ah Música Olha, esse é o trio Butantan, só tem cobra, Márcio Campello, Antônio Gabi Bota, Márcio Campello, Gai Bota, Antônio do Gabi, Bai Gó. Eu brinco sempre, rapaz, aí é um Butantan, você pode começar e deixa o resto com ele. Jacaré com cobra d'água, como diz o Matuto, dá sapo boi. É o que tem de melhor. Dá sapo boi, eu acho que são um dos melhores músicos do estado de Alagoas, eu tenho a honra de participar desse programa, fico muito feliz por eles terem atendido ao seu convite, e eles participarem comigo a brilhantar, porque só faz acrescentar a esse programa e principalmente a mim. Mas, Dida, me diga aí agora os seus contatos. O telefone pessoal, peço que não liguem para passar trote, mas é o seguinte, é 9982 9054. Outra provocação que eu queria lhe fazer, já comecei para lá, já comecei no outro bloco cantando a bola, eu queria que você dissesse um texto, rapaz. Vamos fazer o Cântico Negro de José Régio. É, o José Régio, eu acho que é o que é angolano, é... É o poeta português. Português. É, português. O poeta português. Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou reduzido aos meus instintos. Estou preso aos meus sentidos. Pouco a pouco tiraram o meu semelhante de junto de mim, arrancaram minha carta de cidadania, dissolveram-me a consciência, mas me deixaram essas palavras na boca e eu digo com o José Régio, vem por aqui. Diz alguns me estendendo os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho com os olhos laços. Há nos meus olhos ironia e cansaço e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade, com quem rasguei o ventre da minha mãe. Não, não vou por ali. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se eu que busco saber nenhum de vós repetis, por que dizer vem por aqui? Prefira escorregar os becos, os lamacentos, redimunhar os ventos, como farra para arrastar os pés sangrentos, aí por aí. E diz, tendes regras e tratados e filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho, arder na noite escura e sinto espuma, cântico, sangue nos lábios. Deus e o diabo é quem me guia, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca precipio nem acabo, nasci do amor que é entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vandaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Não sei para onde vou,